Boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos. Obrigado. Meu nome é Parecido. Estou na CESAL desde agosto de 1998 e estou na gestão do Aguão desde 2017. O Aguão é composta de uma única equipe, a equipe 164. Ela não está completa. Está faltando um farmacêutico, um técnico de enfermagem, um administrativo, três ACS e um educador físico. Nossa unidade está localizada na BRMS 080, no quilômetro 35. Nosso horário de lançamento é das 7 às 11, das 12 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Nosso mapa de abrangência. Nós temos cinco micro-áreas, sendo três descobertas. Nós temos a particularidade lá, na nossa região, ela não tem como fazer rodilha de ACS, devido à distância de uma micro-área para outra, ser aproximadamente 15 quilômetros, e ter que pegar a rodovia. Oi? São três micro-áreas. A micro-área número 2, que é do Cirola, que a ACS lá aposentou. A micro-área número 3, que é a Sucuri, que tem uma ACS que está em processo de transferência para lá. Ela é do Nasser. E a do Pontal, que é a micro-área número 5. Está pedindo? Está pedindo. Está em processo de transferência lá. Deus quiser, vai para lá. Oi? Isso, tem que faltar três. A nossa pergunta profissional, ela teve uma inversão. Em 2019, ela era a população mais jovem, e o sexo predominante era o masculino. Já em 2020, essa população inverteu, ela ficou mais idosa, e a população predominante ficou do sexo feminino. Nossa população estimada de abrangência é de 725, nós temos 317 pessoas cadastradas, total de 43,8%, sendo que 1,2% são portadores de planos de saúde. Nosso carteirômetro. Lá, o único serviço que nós não oferecemos é a inserção de DIU. No primeiro semestre a gente não teve nenhuma estrutura, já vai melhorar nesse perfil no segundo semestre de 2020, já temos 3 estruturas. Denar de abscesso, não tivemos nenhum, lavagem de ouvido nenhum, e nem remoção de unha também. CISREG, do médico. Tivemos 9 solicitações em janeiro, 19 em fevereiro e 16 em março. Nossa absenteísmo é de 11%, em decorrência de, tipo assim, difícil acesso. Que nem eu falei para o Dílio, basta chover e eles já não conseguem sair, porquanto os extratos ficam muito ruins e são envolvidos sanitários. As mais encaminhadas são oftalmologista, gastrologista, endocrinologista e ertopedia, ultrassom, raio-x, logografia, eletrocardiograma e eletrocefalograma. Odontologia. Odontologia. Talvez tivemos um problema de autocrave, falta de autocrave também na unidade, e por isso a CISREG está, a doutologia está nunca ativada. Como já falei, a falta de cirurgião dentista no primeiro semestre ficou por impossibilidade, já no segundo semestre é a doutora Vanessa que se apresentou lá. Balança de ouvidoria. Tivemos uma única ouvidoria em 2019, e a queixa foi sobre a CIS, já respondido também, 100%, e no primeiro semestre de 2020 não tivemos nenhuma. Reunião do Conselho de Gestor, nós tivemos uma realizada dia 28 de fevereiro de 2020, e depois foi suspenso, devido a nossa população do Conselho ser vulneráveis, são hipertensos, idosos, diabéticos. Reuniões de lideranças comunitárias, também a gente não teve nenhuma. Ações intersetoriais, a gente não teve. Aí temos três particularidades que a gente não teve, porque essas relações, ações intersetoriais, elas têm que ser realizadas na comunidade, porque isso é feito na unidade, não tem adesão, devido a falta de, isso é difícil acesso, né, muito longe da comunidade de ir até a unidade. Nós não temos um programa de médicos pelo Brasil, não tem tratado na unidade. A avaliação de óbitos maternos cetais, não tivemos nenhuma em 2017, 2019 e 2020, ainda por enquanto. A avaliação de óbitos maternos cetais, como disse, não teve nenhum, mas caso haja, e a gente está discutindo na unidade, com a equipe, é capacitação de crianças para consultas médicas e de enfermagem, busca ativa dos ACES das crianças da área para acompanhamento na unidade, sensibilização durante o pré-natal, da importância do acompanhamento das crianças da unidade de saúde e no PEPER também. Programa de saúde na escola, essa tem uma escola pactuada, o Laurentino de Oliveira Lima, foram planejadas sete ações, executadas nenhum, devido à pandemia, né. Programa de tabagismo, a gente não tem implantado na unidade, mas em 2019, nós fizemos uma pesquisa pesquisa de aceitação na comunidade e a nossa comunidade não se manifestou em interesse, não vão aderir ao programa. Foi a maioria das respostas. A atividade física, a gente não tem educador físico na unidade, também não foi realizada nas atividades complementares, em decorrência de, tipo assim, falta de RH também, e essas ações têm que ser realizadas na comunidade. E a gente tem um carro que fica disponível para nós, só que está suspenso esse carro, ele quase não vai. Atendimento em domicílio, aqui está um exemplo típico. Tanto o enfermeiro, quanto o médico e o odontólogo têm a mesma quantidade de visitas. Por quê? A gente faz tipo uma força-tarefa, porque esse carro é muito oscilante, às vezes vai, às vezes não vai. Então, para otimizar esse carro, a gente coloca toda a equipe, faz tipo uma força-tarefa e realiza visita em massa. Essa da enfermeira Vanessa, né, vai apresentar aqui para vocês. Boa tarde, sou a enfermeira Vanessa, lotada na unidade, sou a enfermeira desde 2013 na SESAL, tá? E estou lotada na unidade desde agosto de 2019. Vou falar um pouquinho sobre as doenças transmissíveis e os testes rápidos, tá? O primeiro aqui é a razão de testes rápidos de HIV, testes T2, em relação ao teste T1, né? Que no primeiro semestre de 2019 foi zero, porque não tinha enfermeiro na unidade, eu entrei em agosto. No segundo semestre de 2019 também foi zerado, né? Eu fiquei dois meses em 2019 em atividade, depois eu precisei me afastar, retornando só no início de 2020. E no primeiro semestre de 2020, nós fizemos 28 testes, tá? E não foi necessário fazer o segundo teste, todos deram negativos. Não teve nenhum teste positivo para hepatite C e também não teve nenhum PCR realizado. Sífilis gestacional. Em 2019 não teve nenhum caso, tá? No primeiro semestre de 2020, nós tivemos uma gestante que deu positivo na primeira consulta, que foi feita já realizado o teste rápido. ela e o parceiro foram adequadamente tratados, tá? Foi feito o VDRL de controle mensal. Não teve a transmissão congênita, porque ela foi adequadamente tratada, não houve essa transmissão transpacentária, tá? Então não teve nenhum caso também de sífilis em 2019, então tudo zerado, sífilis congênita. Tuberculose, nós não temos nenhum paciente que faz tratamento de tuberculose. Em 2019 também não tivemos, tá? Como nós não tivemos nenhum caso, também não tivemos nenhum óbito por tuberculose, tá? Ranceníase. Também não temos nenhum caso de paciente que faz tratamento de ranceníase na unidade, né? Mas nós temos estratégias para fazer a busca ativa desses pacientes. Então, todos os pacientes que vão com lesão suspeita, é feito avaliação dermatoneurológica, ou pelo profissional médico, ou pelo enfermeiro. Nós também orientamos aqueles que chegam na unidade, né? Se eles apresentam alguma queixa, né? Nós fazemos orientação. E para os agentes comunitários de saúde, a gente solicita que eles façam a busca ativa nos domicílios e encaminham os pacientes quando necessário. Deixa eu ver se aqui. Essa é a foto da nossa equipe, onde a adição é composta por uma única equipe, e temos um déficit de farmacêutica, educador físico, administrativo e três ACS. Nossa micro-área, o mapa da micro-área, como eu já expliquei, são cinco micro-áreas nessa região e falta três ACS. Então, três micro-áreas descobertas. Na verdade, esqueço isso aqui. Falta de treinamento isso aqui. Aí o nome da equipe dos funcionais é o médico doutor Raul, a enfermeira Vanessa, uma técnico de farmácia de Elisângela, um ACS Heluísa, a Arnas micro-área 2, 3 descobertas, a ACS da micro-área número 4, Leonice, e a ACS micro-área descoberta. A reunião de equipe é feita na última sexta-feira de cada mês, no período da manhã. Perfil da população cadastrada. no total de 317. Número de criança de zero a um ano, não temos nenhuma. Crianças de um a dois anos, quatro. E no gestante, um ano primeiro semestre. No total de 100%. Número de adolescente de 10 a 19 anos, 41. Número de 60 anos ou mais, 107. Número de pessoas com deficiência, 5. Pessoas com 60 anos, 210. Pessoas acima, com 100 anos ou mais, com 107. Dois acamados, dois em domicílio. Esse no primeiro semestre de 2020. Família cadastrada no Bolsa-Mira, a gente não tem nenhuma. Dos pacientes cadastrados, nós temos 70 hipertensos, 16 diabéticos. O teste de hemoglobina glicosilada em 2019 foram 5, 2018 5. O primeiro trimestre de 2020 foi apenas 1. Nós fizemos uma solicitação para o médico que tem que solicitar pelo menos uma vez por ano os pacientes diabéticos. Pessoas onde foi realizado a avaliação do pé diabético. 8. E não temos nenhum caso de paciente diabético com amputação. gestante com pré-natal encerrado. Primeiro semestre de 2020, nós tivemos duas, tá? Todas elas fizeram mais de 100 consultas e todas elas fizeram a primeira consulta já no início da gravidez, no primeiro trimestre. Nasfer, nós não temos, tá? Equipe Nasfer. Não atende a nossa região. Indicadores de produção. Saúde da mulher. As consultas de enfermagem a gestante de risco habitual. Em 2019, nós tivemos duas. Primeiro semestre de 2020, nós tivemos sete. Nós temos poucas gestantes na nossa área, tá? Hoje nós temos quatro, mas duas, três, é bem baixo, tá? Número de consultas médicas. 2019 foram cinco. E primeiro semestre de 2020, foram sete. consulta odontológica. 2019 foi apenas uma. E primeiro semestre de 2020, nós não tivemos porque não teve profissional na unidade. Consulta de puerpério, nós tivemos duas consultas em 2019. E em 2020, no primeiro semestre, duas. visita domiciliar domiciliar apuérpera, nós não tivemos, tá? Geralmente, essa gestante, que é da área rural, quando ela ganha um bebê, né? Ela fica mais na região central mesmo, ou na casa de algum familiar, ou na casa da mãe, do pai, da sogra. atendimento do idoso. Em 2019, nós tivemos 55 atendimentos, incluindo consulta médica de enfermagem e atendimento no domicílio. E no primeiro semestre de 2020, já aumentou bastante. Nós tivemos 464, né? Primeiro porque não tinha um profissional de enfermeiro na unidade, né? Então, não tinha essa digitação. Agora, nós temos assistência social também, né? Sobre a hipertensão e diabetes. Consulta de enfermagem. Consulta de enfermagem e hipertensão. Em 2019, nós tivemos 4. E no primeiro semestre, nós tivemos 129. Consulta de enfermagem e diabéticos, nenhuma. E no primeiro semestre de 2020, nós tivemos 29, tá? Consulta médica, hipertensão, foi 67 em 2019 e no primeiro semestre de 2020, 70. E diabetes, em 2019, foram 3. E no primeiro semestre de 2020, foram 20 consultas. Avaliação do pé diabético, tanto do enfermeiro quanto do médico, 2019 foi 21. E em 2020, foram 19. consulta de pericultura. 2019 foi uma. E no primeiro semestre de 2020, foram 8, né? Lembrando que a gente atende muito pacientes fora da nossa região também, né? Pacientes de rochedo, jaraguari, então vem gestante, crianças, né? Porque nós temos pouco, mas nós atendemos todas essas regiões também. consulta médica de pericultura, crianças menores de 2 anos, de 0 a 1. Em 2019, foram 8. E no primeiro semestre de 2020, foram 3. Consulta médica para crianças, né? De 0 a 4 anos, 2019 foram 21. E no primeiro semestre de 2020, 29. E consulta de RN com teste do pezinho, em 2019, foram 9. E no primeiro semestre de 2020, foram 6. Nós não temos profissional farmacêutico na unidade, nem administrativo, então a enfermagem acaba... Então nós não temos consulta com a enfermagem que faz a dispensação de medicação. Boa sorte de cada vez, para vir no Brasil, né? Esse aqui é o teste rápido, o HIV. Deixa eu passar para ela novamente. Os testes rápidos na unidade da zona rural é bem complicado de ser realizado, porque a população que frequenta a unidade são pessoas mais idosas, né? Hipertensos, diabéticos, e é muito difícil convencer eles para fazer o teste, né? Geralmente, quando a gente está com uma caixa para vencer, a gente solicita, mas eles... É muito difícil, então por isso que vocês vão ver que em janeiro teve um pouquinho mais, né? Nós tivemos 24 testes HIV, 11 de sífilis, e 3 de hepatite B, e 3 de hepatite C. E depois, a gente só teve em março, e em junho, que foi das gestantes, né? Às vezes, até o parceiro da gestante não quer fazer o teste rápido. Então, assim, é bem complicado a realização do teste rápido, porque eles são bem, digamos assim, resistentes, a população é bem complicada. Gestantes com mais de 6 consultas. No primeiro semestre de 2020 nós não tivemos, mas nós vamos ter agora no segundo semestre, né? Teve a pandemia, elas também ficaram com medo de ir, são poucas também. Muitas moram muito longe da unidade também. O médico de lá é clínico geral, e elas geralmente preferem um profissional obstetra, né? Então, elas buscam atendimento em outros lugares. Então, agora elas estão retornando, eu estou fazendo acompanhamento mais de perto com as gestantes, mas assim, ainda são poucas, né? Bom, saúde da hora ainda não foi plantada na unidade. Essa é a saúde bucal da nossa unidade. Nós colocamos a dona Nilda aí na foto, mas ela está aposentada agora no começo de outubro. Aí temos a cirurgia netista Vanessa e o SBL. Ações resolvidas de saúde bucal em 2019, tivemos uma. Em 2020, não tivemos nenhuma, porque o primeiro semestre ficamos sempre profissional odontólogo, né? Ações para diagnóstico precoce, ou seja, faz busca ativa de lesões da boca, zero, em 2019, zero, 2020. Se desenvolve a ação de saúde bucal para acompanhamento de gestante, em 2019 também não tivemos nada, em 2020 também não. No segundo semestre já começa a melhorar, no primeiro semestre praticamente todos ficamos sem. No segundo semestre agora veio a doutora Vanessa. A gente tinha um programa implantado na escola, já tínhamos conversado com o diretor da escola, a gente ia fazer saúde bucal na escola, né? E aí a gente propôs assim, tipo, pegar dois alunos de manhã e dois alunos à tarde para fazer isso, para dar segmento de tratamento e aumentar o nosso índice de ITC, porque é muito baixo. Lá eles só vão quando... Hã? É do lado. É do lado. Aí fica fácil que tinha combinado já de um profissional acompanhando. Então, aí um profissional ia acompanhando essas duas crianças de manhã e a tarde das crianças. Aí também a gente estendeu para os profissionais da escola e também para os pais dos alunos para aumentar o nosso atendimento. Só que daí assim que a gente plantou esse programa, veio a pandemia e aí, tipo, em 2019, e em 2020 não vai conseguir melhorar ainda. Ações de saúde bucal é ser no distração dentária de noção individual para eventos curativos realizados, seria proporção de menor de 6 em 2019 nós conseguimos atingir, já no semestre em 2020 esse índice aumentou, né? Número de escovação supervisionada dos coletivos realizados na unidade em um determinado período em 2019 tivemos 4 e em 2020 não tivemos. cobertura de entendimento ontológico na equipe de saúde bucal do Ministério de Saúde da Família para a população à distrita cadastrada da unidade 23 e 17 seria o nosso índice populacional de razão entre tratamentos concluídos de primeiros resultados ontológicos climáticas tivemos 8,2% em 2019 46,6 em 2020 cobertura da primeira consulta odontológica programática na primeira consulta da população da área a distrita cadastrada unidade 15% em 2015,5 em 2019 e 42% em 2020 bom, essa aqui é a nossa equipe não, não tivemos dentista no primeiro tem dados mas ele trabalhou assim tipo de 15 de 15 a 20 dias no mês de fevereiro ele entrou de janeiro estava férias e nós também estávamos sem autotrave nós ficamos sem autoclave nesse período também no primeiro semestre muito tempo sem autoclave e aí nós tivemos ele cerca de 15 a 20 dias entendeu aí agradecer a nossa equipe é uma equipe bem empenhada dedicada apesar das dificuldades a gente tem estratégias temos ações muita delas não foi realizada por falta de recursos nós tínhamos o carro o carro é primordial para nós lá para atendendo a população porque a gente levava toda a equipe a palestra e aumentava o índice de consulta hipertensão diabético palestras e sem esse carro ele fica inviável muita delas a gente fez essas ações de usar nosso próprio carro também todo mundo no meu carro e fomos então volta de vontade não é a equipe tem bastante estamos à disposição obrigado a todos tá alex alex alex